A CIDADE NO BRASIL 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 Muleque, olha a diferença de estrelas, mano Mano, é um estupro, tio Mas essa aqui não tinha nenhuma ainda Mano, olha isso, velho Essa é 78 Mano do céu, que amassos Ah, louco, essa aqui é original, hein Não, da hora, mano Sabe quem me deu essa camisa? O pai do Bahia era jornalista E ele cobriu a Copa de 78 lá E ganhou essa camisa Chapada, mano E o Bahia me deu Obrigado, Bahia Torcedor do Vitória Chama a Bahia Mas torce pro Vitória Bahia é meu parceiro Libera os ingressinhos das festas eletrônicas Pra não ficar ruim Vou começar o programa e vamos? Então vamos nessa Agora o bicho vai pegar Oferecimento CNA Matricolice no CNA E ganha uma mochila Let's Go Lepostiche Não perca Vem logo pro CNA A Nix apresenta Agora o bicho vai pegar Tamo na área cachorro Uhul Pereruleu Pereruleu Você vem comigo? Cabro 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 Uhul Buenas tardes Mis amigos Está começando mais um Agora o bicho vai pegar Vai Sim, vai na sua live Você já sabe Você que tá com a Nalive Com a gente Tá bravo Tá xingando muito no Twitter Já vou avisando Sempre que tiver jogo da Copa Às 3 horas da tarde A gente começa na sequência Acabou o jogo A gente começa o jogo aqui Porque até Pra você falar Assista o bicho Ou veja o jogo Vê o jogo na paz Acabou o jogo Você já vem pra live E aí sim Curte tudo comigo Roma Laurito Guilherme Palesi E Renato Tortorelli Ei titio Não é essa música não É essa aqui Só menino bom 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 Quer dinheiro Quer conta real Quer dinheiro Quer conta real Muito bem Agora sim Vamos com tudo Que é assunto É o que não falta Antes de mais nada Sexta-feira Vocês já sabem né E que convidado hein Guilherme Palesi Nossa senhora Boa convidada hoje Além de manjar Mãe de futebol É muito bonita Com todo respeito Vai ser bem bacana Essa resenha Muito bem Essa é do ramo né véi Vamos fazer aquele Quiz Sucesso Vamos Rapidinho Até porque Quem está na live Já sabe quem é Já sabe Quem nos segue Nas redes sociais Também sabe quem é Também sabe Mas a rapaziada Que tá em 76.3 Não sabe A galera que tá nos ouvindo Na mix não sabe E tem gente Que não segue nós ainda Nossa Se você quer saber Tudo em primeira mão Interagir com o Gui Pra comigo Com o Torto Arroba agora o bicho O nosso Instagram Twitter e fanpage Vou fazer aquele Quiz Sucesso Fechou? Então vamos nessa Dica número 1 Ela nação em São Paulo Zulaê Cobra Ribeiro Que isso Você lembra moleque? Mano Era uma política tio Meu Deus Era uma vereadora mano Ela jogava futebol Melhor que muito homem Por aí E é conhecida Como a rainha Das embaixadinhas Matou né Hortência Não Sula Miranda mano Ela jogou a Copa do Mundo Feminina Ao lado da Marta Astrid Fontenelle Tô viajando Palmini Onofre Ao lado da Marta É Supla Não Não é Suplice É a mãe dele Em 2003 foi a jogadora de futebol Mais bem paga do mundo Richardson Nossa tio Para Nossa Não ganhava tanto assim Depois dessa acabou Pablo Vittal Não Ela também é comentarista E vai representar hoje Aqui no Agora o Bicho Vai Pegar Bora Quem é meu querido Renato Dortonelli Sim Está entre nós Aqui Milene Domingues É Uma salva de palmas Sim Que que é isso Finalmente Sabe o que a gente postou Hoje nas redes sociais Que você vinha E a maioria dos comentários É assim Mas ela vem mesmo Porque da outra vez Ela furou Verdade E carne e osso Estou aqui Não Mas era causa nobre Você estava resolvendo um probleminha particular E depois você teve o jogo Pelo Corinthians Pelo Corinthians Eu faço Primeiro Boa tarde Galera Estava aqui já A gente já estava na resenha lá E eu adoro falar de futebol E finalmente estou aqui Há tanto tempo A gente tenta marcar Nem nunca dá certo E teve o jogo feminino Que eu faço de comentarista Dos jogos femininos do Corinthians Muito bom Tem campeonato brasileiro Tem campeonato paulista Então toda hora tem Aliás nesse sábado Tem Corinthians e Itaubaté Então estejam ligadinhos aí Eu vou colocar na rede social O horário E normalmente a gente transmite Pelo Facebook Ou pela TV Corinthians Legal Tem que apoiar e divulgar E dar força pro futebol feminino No futebol feminino O Corinthians é muito ajudado Também ou não? Não Tira o porrada e bomba Tira o porrada e bomba Tira o porrada e bomba Desrespeita a convidada Mano Tem que respeitar Desrespeita a convidada Fala uma pergunta Que o Brasil queria fazer O Brasil queria saber Você que tá na mix Você que tá na mix Não entendeu nada Guilherme Pagliari Foi fuzilado Por bolinhas de papel No quadro Tira o porrada e bomba Amigos Vamos falar do que interessa Que jogo hein Espanha e Portugal Acho que corresponderam Todas as expectativas Ladies first Vou começar Pela nossa convidada Milene Domingos Você que morou muito tempo Na Espanha Tem parte do coração Torcendo pela Espanha Positivo? Sim, eu gosto muito Da Espanha Gosto Um dos meus ídolos Eu sempre tive ídolos Que jogam mais No meio campo Marcelinho Carioca Zidane E o Iniesta O Iniesta pra mim É um dos jogadores Mais inteligentes Da história do futebol E o fato de ter morado Na Espanha Lógico A gente tem as raízes portuguesas E óbvio A questão do Brasil Mas eu Amei quando em 2010 A Espanha foi campeã Já que a gente já tinha saído Então vamos torcer pra Espanha Como o segundo time De seleção E hoje eu esperava Na verdade Um jogo Com pouquíssimos gols Eu coloquei lá Eu não sou de bolão Mas as vezes Eu dou uns palpites Eu não gosto de nada De jogo de azar Gente Eu sou velha Mas velho Eu gosto de bingo Bingo no final do ano Sem apostar nada No meu bolão Eu tinha colocado Um a zero pra Portugal Você também E você Guipinha Eu coloquei Três a dois Espanha Quase hein Quase E você Tortinho Mano Eu não coloquei nada No bolão Não tô em bolão Preciso entrar em bolão Mas a gente não fez aqui O nosso Mas é um bolão Num bolão É por isso que você não tá participando Você já é um bolão Tá ligado moleque Você já é um bolãozão Tô carente cara Me convide para bolões Me convide para bolões Agora destaque para o robozinho né Mano Destaque velho Destaque Para arbitragem Tio Destaque para o futebol respirando Destaque para o VAR mano Porque o negócio é o seguinte Eu sou o cara que eu sempre fui a favor do VAR Só sabe quando você fica naquela mano Eu sou a favor mas eu tenho certo medo Sim Porque eu acho do cacete A gente pegar E ficar numa resenha Por exemplo pós jogo Não resenha no programa Porque no programa eu acho chato A gente ficar falando de arbitragem Mas é legal depois do jogo Você ficar provocando Tipo o que eu fiz com a Milene agora Ah o Corinthians é ajudado Ah não sei o que é ajudado Eu achei Ou achava Mesmo sendo a favor da tecnologia Que iam acabar essas resenhas de arbitragem Só que mano O jogo de hoje ficou provado que não Você tem razão Que a tecnologia Ela vai ser usada Para acabar com os lances bizarros Esses lances bizarros Sim atrapalham o futebol Atrapalham o andamento da competição Mas lances interpretativos É válido continuar tendo essa resenha De tipo Ah eu achei que foi Eu achei que não foi E eu estava preocupado Que fosse acabar Mas não acabou E eu vou falar porque Porque para mim No lance do pênalti do Cristiano Ronaldo Para mim não foi pênalti E o árbitro Marcou que foi pênalti E no lance do gol do Diego Costa Para mim foi falta Ele fez falta Ele fez falta no Pepe E o juiz não marcou E o juiz Ele tem o poder Ele é soberano Exato Ele tem o poder De tipo decidir Então os lances polêmicos Vão continuar Os lances bizarros vão acabar Então mas esse juiz aí O futebol vai ficar mais maravilhoso ainda Foi o juiz italiano Que apitou a partida Eu achei que ali Rolou um certo ego Porque tanto no lance do pênalti No outro lance da falta Eu não sei Mas no pênalti Muita gente cobrando dele Para ele olhar o vídeo Ele não Estou convicto Eu acho que está tendo Um pouquinho de ego E isso me sinalizou Que talvez nessa Copa Haja uma tendência Entre os árbitros De por uma questão de ego De não dar a mão para o Matos Falar não Estou convicto do que eu marquei Por exemplo Para você Foi pênalti ou não foi Milene? É interpretativo Não é um pênalti Que fala Meu Deus do céu Foi um pênalti Que dá para ver de longe Mas eu acho que Se tratando de cristiano Se fosse a de Copé Outro jogador Ficaria De repente Não daria Então eu acho que O cristiano A forma Primeiro que ele é um jogador Obviamente super inteligente Assim que ele viu o contato Ele se joga E não como Às vezes alguns brasileiros Teatralmente Se jogam na piscina É Ele cai realmente E o cristiano É um jogador super forte Que poucas vezes Leva a pancada e cai Então eu acho que foi Interpretativo Mas não foi um pênalti Que é bem dividido Eu não daria Quando eu vi o lance No primeiro momento Eu falei Mas não foi pênalti Depois que eu não mostro Por outro ângulo Eu já achei que foi pênalti Então houve contato Houve contato Então isso que é o legal Porque esses lances Eles vão continuar Girando a discussão Sim Mas o lance Que brocha a gente Que é aquele lance Por exemplo De impedimento de Quatro metros Que o cara Não marca E o time é ajudado E ganha os três pontos Que esse lance brocha O lance que é Esdrúxulo E o cara fala Que não foi gol O lance que é esdrúxulo Ele brocha O cara que gosta do futebol E os lances esdrúxulos Vão acabar Entendeu? E você Tortinho? Cara eu gostei Desse mecanismo E que isso funcione Dessa forma Mas foi pênalti Pra você ou não? Ah não Pra mim o árbitro Viu o Cristiano Ronaldo Com a camisa do Real Nesse momento E falou é calmo Não foi pênalti Não foi pênalti Ou quando o Corinthians É moleque Ou viu contato Mas pra mim Longe de ser suficiente Pra derrubar Quem quer mais ajudado Gordão? O Corinthians Ou o Real Madrid? Pergunta imbecil Aliás Uma pergunta tão imbecil Que eu não esperava Nada diferente Vindo de você Rapaziada da plateia Só tem uma mostragem Quem acha que foi pênalti Levanta a mão Quem acha que não foi pênalti Olha que da hora Tio Tá ligado? Tá meio dividido E tem uma galera Que não sabe opinar Tem a divisão Então assim Mesmo que o árbitro Chamasse o VAR Existiria A certa dúvida Porque nós estamos Olhando na televisão A gente teve o auxílio Da imagem E mesmo assim A gente ficou com dúvida Agora o lance Que é bizarro Ele vai ser assinalado De forma correta Ou seja O futebol vai ficar Mais da hora ainda Muito bem Chupa bar no vôlei É isso Copa do mundo Chupa tênis Chupa curly Chupa futebol americano Copa do mundo Eu sou Eu sou a favor O UFC chupa o UFC Copa do mundo Eu sou a favor do VAR Melhor que isso Só o VAR Que VAR em Copa do Mundo Tira o porra de tromba Copa do mundo Tem que encher a cara Depois dessa Vou de música Já estamos de volta Não ouse mexer no sordaio Melhor que o VAR em Copa Muito bem amigos Rapidinho Só dá aquela moral Tá aqui com a Babi Pega aqui Pega aqui por favor Guipinha E aí Bárbara Você tá no mó tirissa Hoje em Fia De novo mano Me deu dois Cotoveladas no baço Já pra ir pra música Nossa de novo mano Vamos lá Mano você assiste a live Tá todo mundo assim Aí você olha pra Bia Aí você olha pra Bia Aí você olha Ó No máximo ela tá É muito mentira No máximo ela tá assim ó Diga lá Ó O Jean Lucas tá aqui Pedindo pra você responder Não sei o que Torto André Moretti Dunga Burro 51 é pinga menino Olha ele apertando a teta Do Tortorelli Os caras gostaram Que eu apertei Só a teta Se isso te satisfaz Cara Marcos Vinícius Apagou a mensagem Porque no mínimo Tinha escrevido bosta Ele apagou mesmo Alan Bastos O dia que o Cristiano Ronaldo Aposentar da seleção Acabou Portugal Só tem ele de bom O resto é um lixo Esse pode ser bom Eu gostei do William Carvalho O William Carvalho Meio campista O William Machado O negão lá Como que é o nome dele O William Carvalho Ele é bom de bola Esse maluco Rapaziada Deixa eu dar um toque Pra todos que estão aqui Na live conosco Que estão sentindo falta De uma promoção É o seguinte A promoção Hoje vai funcionar Da seguinte forma Tá valendo O parzinho de ingressos Pra ir assistir O jogo do Brasil Domingão agora Lá na áudio Além de você Assistir o jogo No telão Vai poder beber Open bar Nossa isso não vai dar certo Open bar Na áudio Nossos ouvintes Que se lasque o jogo Tragédia anunciada É domingo agora né Turma do pagode Exatamente Você tá sabendo Mano eu tô com a agenda De São Paulo tio Cara você é promoter Eu não sou promoter Mas vou passar em todas as casas Pra tomar um shot Tá bom Então você que curte Um pagodinho Quer ver a turma do pagode Assistir o jogo no telão E beber Na conta do agora O bicho vai pegar E talvez cruzar Com o Guipa por lá É nóis mano Quando você vê um pirulão Que parece um temaki De longe É o Guipa Viu gente Salva nóis mano Se você me acompanhar Me ver lá na tarde Na áudio Na tal do não sei aonde Mano mesmo você não gostando de mim Pede pra tirar uma foto comigo Mano É da hora tio Mano Olha o que eu quero mandar aqui O que que é isso Você com corpo de temaki É eu vou mostrar Mostra Não Temos convidada hoje Ah é hoje não pode Com pote Hoje não pode A Babi tá botando aqui na câmera Pra você da live Ver a montagem que a nossa audiência Mandou do Guipa temaki Então Com a hashtag Áudio Arena Todo mundo quer entrar agora Nos comentários da nossa live Com a hashtag Áudio Arena Domingão Pode colar Fala lindo Chegou cedo hein mano Chegou cedo Vamos dar boas vindas pra ele rapaziada Aí ó Seja bem vindo viu meu parceiro Tá com a bolinha Tá tirando mano Tá tirando mano E aí japonês E aí japonês Mano A Babi descontou todo o ódio Que ela veio no coração Ela tacou na cara Seja bem vindo viu cachorro Tudo nosso Pegou trânsito né Sai mais cedo a próxima vez Tamo junto rapaziada Então Já falei Vou repetir pela última vez Anota aí Hashtag Áudio Arena Domingão Na conta do agora O bicho vai pegar Pardinho de ingresso Vai ver o jogo no telão Beber na fachola E ver show Do turma do pagode Vamos voltar? Vamos Então vamos nessa O bicho numa copa Toto você se auto imitando Fica mais agudo Você vai estourar meu tímpano Tirei o óculos pra disfarçar Você descobriu que era eu? Era você Eu reconheci pela voz Essa é a sua música preferida Dessa temporada né De 2018 Muito bem Matilde Estamos de volta Esse é o agora O bicho vai pegar Já já vamos falar mais Sobre a copa Aliás a copa Aqui no bicho O bicho já tá pegando hein A copa do bicho É a cobertura mais maluca Da Rússia Se acompanha aqui E a partir Não domingo Que domingo não tem programa Mas depois desse jogo Qualquer jogo do Brasil Três horas da tarde Você que tá na Mix Você que tá na live Você que tá na plateia Pode vir aqui assistir Com a gente Sempre às três horas da tarde Já come uma pipoquinha Que a Babi vai fazer Pra todo mundo Né? Ó que animada que ela tá Impressionante Nossa senhora hein E vocês que estão na plateia Concorrem à bike da Hilson Porque vocês assistem O jogo com a gente E já ficam aqui na plateia Pra ver o programa O Vivaço Isso fora os convidados Tá demais Essa temporada Na Copa do Mundo Mano É aquele desfile de carros Com anões Dirigindo Hot Wheels Cara Que a gente vai fazer Os caras dando RL É um bagulho louco E as freiras abesuntadas Cantando pneu As freiras abesuntadas Não As freiras abesuntadas Não As freiras vão lutar No ringue de gel Freiras indianas Vão lutar No ringue de gel E quem vai arbitrar Vai ser Luiz Ambiel Olha só E teremos também Tequileiras Suecas E polonesas Vai ser sensacional Você não pode perder O bicho na copa Mano Corrida Vai ter Vai ter Vai ter Anão Com pônei Fazendo hipismo Vai ser legal Pra caramba Só aqui Tudo nesse estúdio Olha a cara da Babi Babi está tipo Mano Ela está indignada Que ela está aqui A Babi vai participar E a Milene E a Milene Está entendendo A Milene está na vibe Aliás falando em Milene Você que sintonizou Agora na Rádio Mix Estamos recebendo Milene Domingues Repercutindo tudo Que está acontecendo Na Copa do Mundo E vamos ter que falar Também sobre o Santos Rodraigo Menino Dezessete aninhos Já foi então negociado Vai embora Para o Real Madrid Fica até metade Do ano que vem Para jogar no Santos Daquela encascorada O contrato dele Vai até 2020 Alguma coisa A multa contratual Era de 50 milhões Mas fecharam 45 milhões de euros Bateram o martelo E goodbye Para o Rodrigo Milene Você não acha Que é muito cedo O menino tem 17 anos Vai chegar lá No Real Madrid Com 18 anos e meio Eu não acho Certo não Imagina o Messi Foi com 12 13 Eu acho que O Messi não é argentino Ele é meio espanhol Espanhol Ele só nasceu em Rosário Ele só está jogando Na Argentina Porque ele tem dó Deixa a convidada Falar É a verdade Deixa a convidada Falar Para a família Para a família Exato O país da minha mãe Não ganha nada Muito tempo Eu vou continuar Jogando pela Argentina Mas ele odeia a Argentina Eu adoro Eu adoro esse bullying Eu só fico quietinho Sabadão 10 da manhã A gente conversa Vamos lá Milene E aí O que você achou Dessa contratação Do Rodrigo Pelo Real Madrid Que agora conta Com Vinícius Júnior E Rodrigo Eu acho ótimo Para ele Eu acho que é um Grande passo Infelizmente ainda No Brasil Não se pode Prosperar tanto Quanto fora Eu acho que O campeonato espanhol É um dos melhores Campeonatos do mundo O campeonato europeu Eu acho que ele só tende A crescer A gente vê o Neymar Neymar sempre foi um craque Mas ele mudou A forma de De agir em campo A habilidade não Continua a mesma Só que ele é um pouco Mais forte Ele é um pouco Ele aguenta um pouco Mais de porrada Ele amadureceu Obviamente também Com a idade Então eu acho Que a experiência De jogar fora do seu país Com tantos craques Com a forma Do europeu Os europeus São muito mais fortes Do que os brasileiros Então eu acho Que ajuda demais Ainda mais Para um garoto De 17 anos Eu não acho ruim não Que não acho Que seja cedo E quem ganha Somos nós Porque ele vai voltar Super fortão Ótimo E a nossa seleção Aí com a renovação O Guipa Eu falei para a Milene Se não era muito Porque se eu falar Bobagem me corrija Mas o Rodrigo Apareceu Esse ano Sim Eu acho que ele tem 30 jogos Tipo Gente Pelo menos a imprensa Começou a falar do Rodrigo No início da temporada Estamos em junho E o cara já está indo Para o Real Madrid Mas posso falar Romã É importante Para o Rodrigo Porque vai ganhar Mais experiência Vai jogar No maior clube do mundo Não é qualquer hora Que chega uma oportunidade Nem para qualquer jogador De jogar no Real Madrid E é muito bom Para o Santos Não tem como o Santos Rejeitar a proposta É muito dinheiro 45 milhões de euros O Santos Ele tem uma dívida absurda O Santos vai conseguir Dar uma grana Para dar uma aliviada Na dívida E ainda vai sobrar Um dinheiro Para o time se reforçar Mano Vocês tem noção Nós estamos falando aí Do euro Que tal o que? 5 para 1 Não Não chega a ser isso tudo 4 e pouco 4 e pouco Mas é uma fortuna É uma fortuna É muito dinheiro É muito dinheiro É assim Precisa ver o contrato Que foi amarrado Como o Flamengo Vendeu o Vinícius Júnior Também para o Real Madrid Num contrato muito bom O contrato Impede que ele seja Emprestado para times menores Impede que ele seja Que vá jogar no Real Madrid B E que eles tenham Uma boa porcentagem Tem que estar tudo bem amarradinho Para o menino chegar lá E ter uma cabeça boa Para jogar Eu acredito que o Rodrigo Se o diretor é do Santos Conseguiu vender ele E em umas condições legais O menino tem talento Claro que ninguém vai chegar arrebentando É um outro mercado É um outro país É uma outra cultura É um outro futebol É um outro nível de futebol Mas para mim Quanto mais cedo ele ir Mais ele se adapta E a gente aqui tem que se acostumar O jogador nosso A gente vê o jogador em campo Brasileiro Jogador acima da média Até os 20 anos E depois dos 35 É isso que funciona Agora a família É assim Agora daqui a pouco O jogador próximo De chegar no Corinthians As informações Agora eu vou falar Um negócio para você Agora é Santos Baleia dá uma segurada Ele falou daqui a pouco O tempo inteiro O tempo inteiro Isso é pior do Chico Lang É que o coração dele O idiota Não não Posso falar com esse imbecil? O Chico Lang Vocês estão brigando A gente tem convidada hoje Não não Estou desistindo Esse cara aqui é o idiota Porque você falou É idiota Porque você falou Vamos falar da Copa Antes disso Informações do mercado da bola Sim E você tem informação No Corinthians Sim Fala aí Tortinho Só um minuto Pode falar Tortinho O corintiano está Está ansioso É um jogador muito próximo De ser anunciado Faltando apenas Exames médicos Danilo Muito obrigado Valeu Tortinho Sensacional Valeu Muito bom Obrigado Antes que o Tortorelli Me deu uma cabeçada No nariz Eu vou para um rápido intervalo E já estamos de volta Não use mexer no soldado No twitter Que lá eu falo O bicho uma copa Maravilhoso Muito bom Mano Eu vou falar para a live Se dane Olha Eu vou falar para a live O que eu quero falar O negócio é o seguinte O Santos Infelizmente É a casa da mãe Joana Mesmo jogando na Vila Belmiro O Santos era para ser O clube mais rico do Brasil Mesmo não conseguindo Ganhar por exemplo Dinheiro de renda de estádio Como os outros clubes ganham Eu falo isso Pelas contratações Que as equipes fazem Que vem até o Santos E pegam os jogadores do Santos A todo momento Mano Você para para pensar Nos últimos anos Diego e Robinho Paulo Henrique Ganso e Neymar Agora Rodrigo Fora os outros jogadores Gabigol que tinha ido Aí você pega os outros jogadores Que a gente esquece um pouco Aí ó Tem o Danilo Que era o lateral O Elano foi vendido Se o Santos fosse Um clube transparente Velho Com o dirigente correto O Santos podia mandar Por resto da vida Os jogos na Vila Ia continuar rico Porque o dinheiro Entra para o Santos O Santos revela Jogador a todo momento Ninguém sabe Para onde vai esse dinheiro Isso me deixa triste Se eu fosse Santista Eu ia ficar puto da vida De saber disso Muito bem meus amigos Antes de voltar Com o programinha Eu queria falar Para todo mundo Que está na live E você que chegou agora Que eu vi que a rapaziada Está colando Está bombando cada vez mais Hoje com a hashtag Audi Arena Você pode ganhar Par de ingressos Para ir lá na áudio Domingão Assistir o jogo do Brasil Na fachola No telão Ver show do turma do pagode E ainda por cima Open bar Vai beber Até cair na nossa conta Então Entra agora na nossa live Com a hashtag Audi Arena Você está concorrendo No final do programa A Babi vai falar Quem se deu bem Vamos voltar então Tortinho O bicho numa copa Estilo cachorro Vocês consagraram Estilo cachorro Você viu aquele mano Na porta do bar Vem comigo Jogando um bilhado Contraído e pá Cercado de uma pá De camaradas Da área Uma das pessoas Mais consideradas Ele não deixa Fecha Não ferra ninguém Adianta vários lados Sem olhar quem Tem poucos bens Mais que nada O Fusca 7-3 E uma mina apaixonada É nóis na copa Mano Muito bom Mano Se um dia O Mano Brown Não tiver em condição De fazer o show Do Racionais Cola lá mano Mas eu já faço Quando ele está rouco Ah você já faz É Não é uma informação Que entre nós Eu recebi a informação Hoje do Gutão Que talvez ele cole em breve Mano o Brown Vai voltar no agora O que a gente vai pegar Eu jurava Depois que ele veio aqui A gente barbarizou Tanto que eu falei Esse cara nunca mais Vai voltar aqui Depois da depilação Nossa nem lembra Nossa o Gui Para perguntar O tempo urge Tortinho Não O Gui vai perguntando Se ele depila o boeiro Ou não Sim Ele perguntou isso Para o Mano Brown Mas demorou um pouquinho Para eu criar coragem De perguntar Vibrou 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 Atenção torcedor corintiano Diga lá Tortinho O Gui já tinha Essa contratação Encaminhada já E agora parece Só falta exames médicos Danilo Avelar Que estava nomeando A França Pertence ao Torino Na verdade Ele é lateral Esquerdo De origem Mas joga Nas duas laterais Para mim Uma contratação Independente É uma contratação Numa posição Que a gente precisa Precisa muito Ele jogou 60% Dos jogos Da temporada Pelo Pelo Amiens Sexta Sexta Milene Jamais Jamais Brasileira Perdeu Que um treinador Troque na temporada Que as vezes Um clube Três vezes Isso também Porque eles não Podem treinar Outro clube Acho que também Tem essa regra Aqui no Brasil Também Tinha ou não Tinha feito isso No estadual Lembra Que não podia trocar Na verdade Não pode trocar Duas vezes De técnico Isso no campeonato estadual No brasileiro pode Mas no estadual Eles fizeram isso Se trocasse uma vez De técnico Você não podia trocar de novo Mas no brasileiro Não pode trocar Você tem contrato Com o Corinthians Tudo bem Você não quer mais treinar Você vai ser trocado Mas esse treinador Não pode mais treinar Outros clubes Ele teria que continuar A temporada Desempregado Digamos assim E assim funciona lá Eu acho que é uma forma De deixar o treinador Até mais tranquilo Para trabalhar Eu penso diferente Em relação ao Osmar Loss Para mim Osmar Loss Não fez por onde O Corinthians confiar nele Osmar Loss As duas passagens Que ele teve Como técnico No profissional Que foi no Bragantino E no Internacional Se eu não me engano Ele não deu conta Do recado O time do Corinthians Para mim É um time Que só cai de produção Não evolui Absolutamente nada A zaga do Corinthians É uma bagunça federal Nesse jogo Contra o Bahia Eu vi a zaga Do Corinthians Cara Me lembrou a zaga De 2016 Quando era treinado Por Oswald de Oliveira E Cristóvão Borges Uma zaga bagunçada Um time bagunçado Em campo Catado em campo Para falar a verdade O Corinthians tem Desfalques Tem Só que um técnico Que é bom Ele deixa pelo menos O time bem postado Em campo Por mais que não tenha Peças O time fica bem postado Em campo O Corinthians hoje É um time mal postado Em campo E na minha opinião Mal treinado E o Oswald Marlos não tem Experiência em outros times Para eu se fosse Dirigente do Corinthians Bater no peito E falar Ele fica Eu mandaria embora Não mandaria embora Deixaria ele na comissão técnica Mas contrataria o técnico Na base É na comissão Bom, tudo isso Porque Tortinho Trouxe a informação No mercado da bola Que ruim esse Avelar, hein Vamos falar a verdade Alô, nação corintiana Reza Esse Avelar O que ele maltrata a bola É uma enormidade É que o Torto Mano, Torto é muito corintia Não é, Tortinho? Eu não dei minha opinião Sobre esse jogador Falou, falou que era bom Mas pra mim Quem tá com fome Formiga e pimenta do reino Tem Juninho Capixaba Ali de um lado E mantou do outro Nossa senhora Rapaziada É o seguinte Estamos recebendo aqui A Milene Domingues Conhecendo também Como rainha das embaixadinhas Sim Temos aqui no nosso cenário Bolas de futebol Nossa, ela veio de bota Olha a saia justa Que eu vou dar Na nossa convidada agora E ó o tornozelo E duas opções de joelha Quero falar também Depois Do segundo melhor Ronaldo Que eu já vi na vida Que meteu três hoje Na estreia de Portugal E jogo Tem jogo Teve jogo do Uruguai O jogo do Sono Então vamos fazer o seguinte Na volta do intervalo A gente fala mais Sobre Copa do Mundo Sim E agora Pra live A Milene vai fazer Umas embaixadinhas Pode ser de cabeça E você que tá na Minx Não tem problema Entra nos stories Do nosso Instagram Arroba agora o bicho Porque a Babi Nossa produtora Nave Tá filmando tudo Fazendo várias stories E vamos registrar Esse momento épico Do programa Eu vou pra uma música Já já estamos de volta Não ouse mexer no seu dial O bicho numa copa Nossa Vai bem demais Cara É rapaziada Foi bem demais A galera na própria Todo mundo filmando Com o celular na mão Entendeu Então os caras Não conseguem aplaudir Todo mundo Registraram Então agora sim Uma salva de palmas Pra Milene Que representou Tem intimidade mesmo Você gosta de fazer Assim uns malabarismos Qual era a tua Tua principal característica Assim como jogadora Habilidade Velocidade Jogo físico Não, eu sempre fui jogadora De meio campo Pode tentar Pode tentar Ah é Quem pede Já com a bola Entendeu A pessoa já Achei que eu já ia fazer Dois contra dois Eu sempre fui Jogadora de meio campo Então eu gosto de Acho que é coisa Do passe mesmo Deixar a pessoa Organizar o time Meio que um Riquelme do time É Iniesta Aquela pessoa É Iniesta Tá certo Tá sem referência Vamos falar assim De alguém assim Como um espanhol Mas eu sempre gostei Assim de Eu não gosto De marcação E nem de Eu não sou muito boa De fazer gol não Apesar de Hoje em dia No futebol moderno Todo mundo faz gol E a segunda linha Às vezes até chega Mais do que a primeira O centroavante Você tava falando Do Ronaldo O centroavante Tá praticamente extinto No futebol moderno Sim Mas eu sempre gostei De ser uma jogadora Que toca muito Assim E está o tempo inteiro Participando Da jogada Eu gosto Do centroavante Tradicional Eu também Eu sinto falta Mas se o cara Ficar lá parado Você joga com a menos Não, não Mas depende Você não precisa Ficar com um poste E outra coisa Isso daí É a questão De o cara Ocupar o espaço Sim Se você Se o cara Tá ali Como homem de referência Você tá vendo Que ele tá parado Agora você não vê Os jogadores Que ele tá segurando Do outro time Sem contar que Às vezes pela televisão A gente não sabe Que uma movimentação dele Dá uma abertura Espetacular Quem gosta muito De ir em estádio Eu gosto muito De ir em estádio Para ver isso É a posição tática Do time E às vezes Uma jogada dele De receber essa bola De costas Ou deixar Fazer uma parede Com alguém A maneira com o time Preenche os espaços Preenche os espaços Exatamente Hoje eu acho Que o centroavante Centroavantão Memo Pivozão Ele Ele tá em extinção Porque o futebol moderno Não permite mais O centroavantão Paradão Paradão né Eu acho É mais físico Exato Você vê por exemplo O time do City É um time que joga hoje De centroavante Com o Agüero Que não é o centroavantão Paradão E o reserva É o Gabriel Jesus No Liverpool Quem é o centroavante É o Firmino Que também não é o centroavante Tão paradão O atacante né Exatamente O próprio Luizito Soares Você vê a posição dele No Uruguai Ele joga no segundo atacante Fez nada hoje Fez nada Mas ainda tem Lewandowski Tem o Soares Soares joga de falso nove Não Mas joga Joga também Tem o Diego Costa Que meteu duas caixas hoje Tem centroavante Centroavante mesmo E o bom precisa disso Mas falar tio Você é muito feio Não é pouco mano Deixa ele em paz Você falando agora Você ficou com a cara assim Tipo meio fechada Deixa o torto ser feliz Eu fiquei olhando Eu falei Meu Deus mano Cara Eu vou falar pra você Deixa o meu peitinho Quando Isso daqui Sabe como chama isso daqui Perca de argumento Aí a pessoa finge Eu tô discutindo com você Mas eu não tô discutindo Eu vou votar Eu vou votar Vocês estão demais hein Calma Respira O Bicho na Copa Hoje é dia de maldade Hoje é dia de apertar a teta do torto até sair leite Você não falou isso Você não falou isso Eu falei Se o objetivo for esse eu posso ensinar que o caminho é outro É como se nada hein Como se nada Olha o cara das meninas daqui mano É o programa da família brasileira Renato Tortorelli Hoje é sexta-feira Sim Muito bem rapaziada Deixa eu levar a mãe na missa Vamos no padrão Hoje é dia de receber convidados Estamos aqui com a Milene Domingos E o assunto é Copa do Mundo Tivemos outro jogo que chamou muita atenção Entre de um lado o Egito Sem o Salah Acabou não entrando Você vê a cara dele A frustração dele Na hora que o Uruguai faz o golzinho no final de cabeça O Salah você vê que doeu na alma dele E o dia do aniversário dele velho Olha que coisa Cara fazendo 26 anos Eu odeio o Sérgio Ramos cara Sabe o que eu acho que aconteceu hoje Aquele maldoso Eu tenho certeza Sabe o que eu acho que aconteceu hoje no jogo do Egito O Salah não tá 100% Aí o técnico do Egito deve ter falado assim Vamos pegar aqui a tabela dos times que estão no nosso grupo Mano o Uruguai é o mais forte Vamos fazer o seguinte Salah Hoje você fica no banco Porque dificilmente a gente vai conseguir ganhar do Uruguai E aí você joga bem nos outros próximos dois jogos Porque eu acho que a seleção do Egito Imaginou que o Uruguai fosse entrar em campo e engolir O Romão mesmo tava esperando o Uruguai melhor E o Uruguai me decepcionou Mas eu falei que nesse grupo passa Eu falei que passava o Egito e o Uruguai Eu acho que passa a Rússia e o Uruguai Aliás a Rússia 5x0 Ninguém duvido que alguém ganhe o bolão Não, ninguém Mas também a Arábia vai ser o saco de pancada do grupo Vamos combinar Ou não A Rússia não tava pra tudo isso Porque a Rússia jogou bem Tava oito meses sem vencer, né? Então O que você acha que passa desse grupo aí? Rússia, Egito, Uruguai e... Arábia Saudita E Arábia Saudita o saco de pancada Poxa, eu acho que depois do jogo da Rússia Apesar que a Arábia, tadinha Realmente acabou levando dois gols nos acréscimos Mas eu colocaria Eu coloquei assim No bolão meu mesmo Eu me fiz um bolão Assim que se eu errar não tem nada Porque eu não vou me criticar Mas eu coloquei Rússia e Uruguai Esse 5x0, mano, da Rússia Faz com que a Rússia entre em campo Por exemplo, contra o Egito Jogando pra empate Porque dificilmente o Egito vai meter 5 na Arábia Saudita E aí se os dois times ficarem com 4 pontos E o Uruguai ficar com 9 Passa no saldo Diga lá, Tortinha Agora em relação ao jogo de hoje, cara O Egito, ele criou dificuldades Não só se fechando bem Como até teve alguma chance O Uruguai perdeu 3 O Luiz Cito Soares perdeu 3 gols E aí você tem um time que tem o Soares e o Cavani E a bola não chega O time do Uruguai é que nem perna de gordo O time do Uruguai é perna de gordo É grande Porém tem sérios problemas de articulação Porque o meio de campo Você coloca ali O De Arrascaeta Ele é um meio atacante O time só melhorou Começou a criar mais E fez o gol Quando entrou o Sanches Quando entrou o Christian Rodrigues Aí teve meia Aí a bola começou a chegar toda hora Aí eles criaram E depois o Jimenez subiu de cabeça Tanto ele quanto o Godin São ótimos cabeceadores Eles fizeram um gol Na bacia das almas O Uruguai que quebrou Uma maldição Nunca venceu Numa estreia de Copa do Mundo Eles não vencem Desde 1970 Então hoje quebrou Quebrou essa sina Pelo menos Meu querido Guilherme Palhares Algo acrescentar sobre Uruguai e Egito? Sobre Uruguai e Egito Não Eu queria falar Como eu disse Antes do intervalo Do segundo maior Ronaldo Que eu vi jogar Se consagra Que é o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Mais uma vez Se superando Hoje ele foi demais Demais O gol de falta Que ele fez No final da partida Espetacular E eu falei assim Fizinho do segundo tempo Tá cansado Correu pra caramba A Milene Como jogadora Atleta Profissional O quanto isso muda Na hora de Bater uma falta A falta era bem posicionada Era uma falta Boa pra se bater Ainda mais pro Cristiano Mas as perninhas Pesam nessa hora É que Cristiano Eu acho que é um atleta É difícil A gente sempre fala Sempre escuta E somos criticados Eu não Mas eu não sou mais jogadora Mas sobre a forma física De um jogador de futebol Que em várias outras modalidades O jogador de futebol É o mais preguiçoso Que treina menos Não sei se vocês já ouviram Falar disso Mas sempre falaram Que o jogador de futebol É o que menos treina Dentre os atletas O Cristiano não Ele é diferenciado nisso Ele é uma pessoa Que treina Tenho certeza Que ele faria mais Uma partida daquela Pela forma física Ele se cuida demais Mas ele é preparado pra isso Então eu não acredito Que ele estaria com as pernas cansadas Mas normalmente sim Segundo tempo Finalzinho E foi uma correrinha Segundo tempo Meu Deus do céu Parecia que eles não tinham jogado Era primeiro tempo Parecia que eles não tinham jogado Você acha que essa troca de técnico Em cima da hora Da Espanha Deu uma rachada aí no vestiário Ou tá tudo certo? Olha eu tenho contato Com jornalistas espanhóis Eu liguei lá pra saber E eles falaram assim Que realmente a Espanha Não estava de acordo Os jogadores não estavam de acordo Com a demissão do treinador Mas que Obviamente o Hierro Ele é muito querido por todos Eu acho que se fosse outra pessoa No lugar Eles de repente Não aceitariam Mas eles estavam muito confiantes Pra esse jogo Isso não teria problema O fato de ele ter sido demitido Mas que os jogadores Não estavam muito contentes Com essa demissão E eu acho que não haveria boicote Claro, Copa do Mundo Nunca se pensaria em fazer isso Mas eu acho que o fato De o Hierro ter ido treinar Isso facilitou o trabalho deles Porque eles gostam muito Ele é uma pessoa muito querida E o grupo é um grupo unido É, ele fez três alterações hoje Ele colocou Tirou o Carvajal Colocou o Nacho Pra mim Com todo o perdão Trocadilho Acho que o técnico da Espanha Acabou Ele errou Depois ele colocou O Diego Costa Que seria o Rodrigo Que ia jogar E tirou o Thiago Alcântara E colocou o Koke Melhor na bola parada Mas Portugal começou surpreendendo A Espanha poderia ter matado o jogo Mas no final Tecnicamente Essa bola Essa falta do Cristiano Ronaldo Bateu entre o primeiro e o segundo homem Certinho Matou o goleiro Matou Matou Mas ainda acho o Ronaldo Ainda acho o Ronaldo O ex-marido de Milênio Domingues Acima de Cristiano Ronaldo O que eu vi Ronaldo O fenômeno fazer O menino Cristiano Vai ter que comer muito arroz Com feijão ainda E não fará O Ronaldo é um monstro O Cristiano Acho que ele é formado Ele foi feito Ele treinou pra isso Não tem aquele dom natural Não é Ele tem muito Só que ele tem o lado Ninguém treina mais que ele O fenômeno é um absurdo Meu Deus do céu Agora Sobre o De Gea Mano Imprensa marrom Babou O ovo danado Desse idiota O cara é bom O ovo Olha a temporada Ele tá louco O melhor goleiro do mundo Goleiro bom Não falha Como ele falhou Nossa Que resultatista Ele A mesa tática O canal 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 que você não sabe sobre masturbação. Aí, 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 tem um outro vídeo aqui, ó. Você tá zoando, velho. Eu tô falando aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. E o nome do vídeo é 5 contra 1. Exatamente, não é de futebol, não é de futebol. Aí tem um outro vídeo aqui, ó. É verdade. Toma o laptop da mão dele. 11 atores que fizeram relação sexual a sermissina. O que deve ter feito a pesquisa e deixou aí? Não, não dá, mano. Ó, Fernandão, Fernandão tá tirando, mano. Pô, deixa eu falar uma coisa séria. Não, isso não é sério. Você que nos ouve agora na Mix, tá louco pra vir aqui assistindo jogos do Brasil com Guipa, com Torto, comigo. Tá valendo, hein? Entra no site da Mix. Você vai lá ver vários jogos vibrantes dessa fase de grupos. Você escolhe um jogo, por exemplo, o de hoje. Espanha e Portugal, tava valendo já. Se você botasse as fichas em Portugal e acertasse, você pode ganhar. Tá, na conta do agora, o bicho vai pegar uma camisa oficial de Portugal, do Cristiano Ronaldo e por aí vai. Então, entra agora no site da Mix. A Babi me falou que já tem quase mil pessoas participando do nosso bolão. Bom demais. Então, muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência e quer ganhar essa camisa da seleção. Que você quiser, entra no site da Mix e participe do nosso bolão. Já, já estamos de volta, mas a pergunta que não quer calar. Guilherme, parece. Você trouxe os buzios? Trouxe os buzios. Que a gente vai fazer os palpites. Tem jogo da gente? Vambora. Amanhã, 10 horas da manhã. Minha Argentina querida. Já, já a gente vai fazer os palpites dos jogos do final de semana. É jogo a rodo. Não ouse mexer no seu dial. O Bicho na Copa. E aí, Babi, você que vai ter que ler, então, agora. É, era... A temporada com o De Geffrey foi sensacional. Errar, todo mundo erra. Falhou feio isso. Mano, é real. Tô falando que é sério. É real. E aí, Fernandão? Você tá vendo a live aí? Você é mó taradão, hein, Fernandão? Mas não na Copa. Copa não se falha. Copa não se falha. Mano, o cara é um monstro. O ser humano falha. Eu quero que o De Geffrey... E vou falar, hein. Goleiro que tem coquezinho na cabeça é frangueiro, tio. Vinde o outro lá do Liverpool. Carios. O do Liverpool. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Vamos lá. Me ajuda. De cabeça. Gênios que perderam o pênalti. Zico perdeu o pênalti. Platini. O italiano lá do Rabicó. O Badi perdeu o pênalti. O Platini. É 86 também. Sabe por quê? Sabe o que é que o Zico perdeu o pênalti? Por quê? Porque ele era cabelodinho. O jogador não tem que ser cabelodinho. Você sabe por quê que o Roberto Badi perdeu o pênalti? Por quê? Porque tinha rabinho de cavalo. Não pode. Mano, jogador tem que ser macho, tio. Tem cabelo curto. Esse DGA meteu um rabinho de cavalo. Se ferrou. Horroroso. Tá certo. Vamos separar aqui. O Gui para falar que jogador tem que ser macho. Meu Deus do céu. Dá um tiquezinho do lado que eu só boto o olho. Vou falar para você, mano. Falando nisso, eu quero falar no telefone. Eu vou pedir para o coreano soltar a bomba que já era. Você está embriagado, né, tio? Mano, vou falar para você, velho. Você falou que está bebaça, mano. Ele não está conseguindo completar a frase. Mano. Doidão, mano. O Ribery está embaçado, hein, tio? O Ribery está louco, moleque. Não foi para a Copa, mas está... Olha. O Romano e o Toro falou que você tinha feito um sombreamento no poeiro. Jamais. Não, sombreamento, não. Clareamento. É clareamento, clareamento. Vou falar onde eu fui. Sombreamento. Ele fez um clareamento. Vamos mostrar. Eu já falei para ele, Gui. Para quem muito arruma a casa, está esperando visita. Vou falar onde eu fiz um sombreamento. Vamos voltar, rapaziada. Vamos voltar. Calma aí. A live está moiada, né? Ah, é? E aí, Fernandão? Fernandão? Você vai engravidar, hein, Guipa? Você vai pegar esse iPad e você vai engravidar, hein? Divulga, então, o The Noite rapidinho. Demorou. E vamos para os palpites. Demorou. Então, vamos lá. Vamos voltar. O Bicho Uma Copa. Voltamos, cachorros. Quero ver a plateia comigo. Vem assim, vem assim. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Quem é isso, hein? Michael Dona. Muito bem, Matilha. Estamos de volta. Esse é o Agora o Bicho Vai Pegar. O Agora o Bicho Vai Pegar. Tem várias celebridades. Tem Renato Tortorelli, que está na escolinha do Pochá, não é isso? É, fiz o fato de um cego. De um cego? Fih, tomei a vaga do Magela. Ele passou por mim esses dias. Fingiu que não me viu, velho. Até que é a vaga. Mas dá tempo da galera assistir ou já passou? Não, semana que vem tem mais. Então, você que assistiu Renato Tortorelli, ele está no Pochá, Guilherme Palesi, hoje no De Noite. Hoje no De Noite, exatamente. Com Danilo Gentili. Exatamente. Que legal, Guilherme Oliveira e o Mauro Betti falando de futebol. E, mano, eu falei uma besteira, mano. Ah, você? Ah, pá. Não acredito. Você é uma besteira ou não acredito nisso? Ou, nem acompanha, mano. Está mal zoado o bagulho, mano. E eu estou no Bande Esportes todos os dias até o final da Copa, até as 10 horas da noite. Vou aproveitar e já agradecer do fundo do coração a Milene. Milene Domingues, baita convidada. Você é louco. Ficamos uns dois anos convidando ela. Ela veio hoje. Muito obrigado. Semana que vem você volta. Você podia vir no lugar do Guipa todo dia, se depender de mim. Ah, mentiroso. Semana passada eu não vim e ligou chorando. Ah, Guipa, volta. Tortorelli é um idiota. Cachote. Falou, mano. Olha, na minha opinião, foi um programa sensacional. Ele falou num programa mais do que ele tinha falado o ano inteiro. Nossa, fiquei rouco. Ô, Milene, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, saber tudo o que você está fazendo, por onde você está passando, tua carreira. Bom, a roupa Milene Domingues, para acompanhar também o futebol feminino. Galera, dá uma moral aí, assistam. Opinem, participem. Você está comentando, não é isso? Estou comentando, João. Quem quiser te assistir, como é que assiste? TV Corinthians, ou no Facebook, Corinthians barra Futebol Feminino. Lá, você vê no meu Insta, sempre eu estou informando. E dá essa moralzinha, né? Vocês também, muito obrigada aí pelo espaço. Boa, representou. O futebol feminino sempre precisa ser divulgado, precisa ser respeitado. A gente lançou várias campanhas esse ano para buscar patrocínios, porque mesmo que seja Corinthians, mesmo que sejam times grandes, e tem uma boa, na verdade, uma ótima infraestrutura. Na minha época, a gente não tinha mau campo para treinar. Hoje, as garotas têm uma boa infraestrutura. O presidente Andrés dá uma força enorme, mas precisamos de patrocínio. Não sei se vocês acabaram vendo aquela campanha que nós fizemos, Calha e o Preconceito. Mas nem o masculino tem? Tem sim, gente. Patrocínio. Tem que ver o feminino. Bem legal, bem legal, eu vi. O Calha e o Preconceito foi muito legal. Bem legal. E no meio disso tudo, né? Onde a gente está num país que a gente precisa fortalecer os pilares, educação, segurança, saúde. E o esporte, que é uma alternativa maravilhosa para milhões de pessoas mudarem de vida. O governo, nesse momento, corta a verba realmente na contramão da vida. Sim, sim. Isso não tem o menor sentido. E a gente sabe que o esporte faz bem para a vida, não é? Ele transforma um ser humano, não é só um atleta. Ele não forma um atleta. Ele forma um ser humano melhor. Você aprende valores sociais, valores de vida. E essa coisa do futebol feminino, realmente, a gente sofre bastante preconceito. Eu devo confessar que melhorou bastante, mas ainda falta muito. Isso aí. Então, com o apoio de vocês... Talento as meninas têm. Falta por uma salva de palmas. Belas palavras da menina. Foi bem demais. Ô, Romã. Foi bem demais. Ô, Romã, você está com frio, mano? Está com a biqueta acesa, fi? As biquetonas, o fenômeno está voando. Você paga um pau para o meu peitoral, que eu sei. As biquetonas tudo acesa. O Guipa não aguenta. Que eu tenho 46 anos, nunca tomei um veneno e... É a véia tarada. Você se entona. Você sabe que ele, se tivesse sentido o doping para fazer o programa, estava suspenso, né? Passaria? Não, passaria. Não passaria. Muito bem. Ele passou pelo mesmo processo do Don Chester. Ele é tão natural quanto o Don Chester. Vamos falar dos jogos do final de semana. Sim. Então, prepara os búzios. Vamos lá. Que agora chegou o momento dos palpites da Rússia. Final de semana recheado, aliás. Várias seleções candidatas a campeões vão fazer a sua estreia. Vamos começar, então, a França. Brasileiro tem, né? Unfinished business com a França. Tem o quê? Unfinished business. Eu não sei esse negócio, não. É assuntos... É frescura. Assuntos mal resolvidos. A gente tem rixa. Então, vamos lá. Vivalidade. França e Austrália. Milene. Ladies first. Placar de França e Austrália. Cara, eu já falei. Eu sou ruim pra caramba. Eu falei que ia ser 1x0 pra Portugal. Eu também. Eu também. A gente tem o RIPA que não acerta nada. Não, França ganha. Vamos colocar 2x0, vai. 2x0 pra França. Renato Tortorelli. Bom palpite dela. 2x0 é o bom palpite. Eu vou de 1x0. Os últimos avistosos da França não foram muito animadores, não. A Austrália tem uma boa defesa. 1x0. Babi. Tô com a Milene. 2x0. 2x0 pra França. Guilherme, parece. Mano, pra assustar os adversários. 4x0. Que é pra chegar chegando. Mano, a Austrália não... A Austrália não nem deu, né? Muito bem. Vai jogar o canguru perneta no ataque, velho. Dando sequência. Quem me zoar, vou fechar o microfone, hein? É palpite. Argentina. Vamos ver esse carajo. Não, perdão. Perdão, me exaltei. É, me parou ali. Me exaltei. Isso sou eu que falaram. Me enche o saco. Contra a rapaziada da Islândia aqui. A torcida fica assim, tá ligado? Elas torcidas simpáticas, classificadas. Simpáticas, simpáticas. Não, e vieram bem nas eliminatórias. Surpreendeu muita gente. Renato Tortorelli. Romar. Jogo Argentina. Mundial é outra coisa, né? A eliminatória foi aquele sofrimento mundial. É a cara da Argentina. Pra mim, estreia bem. Um a um. Milene, que tá dando risada. Não, não perde. Não, eu, Argentina. Eu vim aqui no seu programa, tá o 3 a 0. Obrigada. 3 a 0 quem? Argentina. Aê, boa, Milene. 3 de Messi. Te amo, te amo, te amo. Você, melhor convidada que a gente teve na história do bicho. Obrigada, obrigada. 3 a 0, Argentina. 3 de Messi. Muito bem. Sou panzaça do bicho. É isso aí. O Messi vai carregar essa seleção nas costas. Babi! Higuaín, será que joga aí, Babi? Talvez, né? É o que ela agora... Ela falou pra mim, eu vou te cobrar, hein? Eu tenho print. Falou que se Higuaín fizer gol, ela faz o programa com a camisa da seleção argentina. Falou? Ah, tá combinado. Então vamos lá, placar do jogo, Argentina e Islândia. 3 a 1, Argentina. Aí sim. E o Higuaín marca? Não tô muito confiante que nesse jogo ele marca, não sei nem se ele vai entrar como titular, mas na Copa ele ainda vai marcar, eu acho. Muito bem. Agora lá vem, vou até respirar. Guilherme Palesi. Mano, na moral, brincadeiras à parte, o Torto tá tirando com esse palpite dele, né, mano? Tá metendo o biruta, que é seu legalzão, mano. Pra mim vai ser 4 a 0 pra Islândia! Ah, não! 4 a 0 pra Islândia! Chupa a Argentina! Mano, a gente vai brigar. Boludos! A gente vai brigar, mano. Boludos! Não, vamos sair na mão. Aconte a detumada, Argentina! É o programa da família brasileira. A Argentina, meu Evo! O Evo! Bom, foca nos búzios, foca nos búzios. E agora sim, hein, finalmente, Domingão, que tava todo mundo esperando. Brasil faz a sua estreia na Rússia, pega a Suíça, acho que nada mais apropriado começar com uma seleçãozinha, né, só pra ir aquecendo os tamboristas. Milene, tá confiante, Brasil e Suíça? Placar do jogo? 4 a 0. 4 a 0? Sacolada, chocolate, fora o baile. Fora o baile. Guipa? 8 a 0 pro Brasil, velho! 8! 8! Alguém avisa que não é futebol de salão pra ele? 8! Não é basquete? O Neymar vai fazer 6 no primeiro jogo. Vai ser 8 a 0 e o Neymar vai fazer 9. Vai fazer todos os gols. Tortinho? É, deixa eu só tirar o espírito do Chico Lang, que fala sobre o Guipa nesse momento. Não, pra mim não vai ser tão chocolate assim. Se bem que chocolate, se tratando de Suíça, é de boa qualidade, pra mim é um jogo... Tem bolinha aí, tem bolinha aí, tem bolinha aí. Tem bolinha aí, tem bolinha aí. A gente só vai pegar aqui um nó. Nossa! Que porra de bom, morreu! É nem autorizado, velho! Piada horrível, mano! Fala logo o placar do jogo. Pra mim, o jogo vai ser difícil. 2 a 0 pro Brasil, o adversário mais complicado do grupo, na minha opinião. Babi? Eu também tô com torto, é 2 a 0. 2 a 0 porque é o mais complicado. Eu acho que sim. Chaca, os caras são... Bom, e agora o... Chakiri, bom, é a cantora, idiota. Vai arrumar nada, Chakiri. Chakiri. Chakiri vai pro... Chakiri! Vai ser 23 a 0. Nossa! Bom, e o último palpite da rodada, estamos falando da... Ai, que que isso! Mano! Mano, pare! Mano, pare! Pare! Não, não! Pera aí! Ela tá de brincadeira! Bora! 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 Cara, você tá tirando atrás, mano! Tira o bocado e... Não, mano! Ó, pra quem não entendeu nada, o argentino pegou uma camisa da Alemanha e fez... E como a música é de terror no final. É, eu adoro! Nossa! Milene, Alemanha e México. 5 a 0, México. Aê! Guipa! Mentira, gente. 19 a 1 pro México! Tortinho! Pra mim, o jogo é 1 a 1 e viva o Chaves. Aliás, os caras comemoraram a ida pra Copa em grande estilo, o México, né? Mano, a seleção do México, só pela despedida deles pra ir pra Copa do Mundo, merece ganhar, ganhar, velho! É verdade! Deve ser campeão! Babi! 3 a 2 pra Alemanha. 3 a 2 pra Alemanha. O tipo, o raiz! Aí, 3 a 2 pra Alemanha, consciente. Ela é imparcial. O Romano tá aceitando muito, velho, o Romano tá aceitando mais que cachorrinho ensinado. Faz certeza, velho. Que? A Milene conhece minha digníssima. Isso aí? Não quer dizer nada. Ela é linda, maravilhosa, muito gente boa. Não, é linda! É fachada. É linda, mas é acordo, é acordo. É fachada. É tipo, meu, é tipo para a gente. Eles vão fazer um filho e aí vai separar. Aí vai mandar o personal dele. Mano, eu queria agradecer. É isso, é isso. Queria agradecer do fundo do coração. O que fez, filho? Para de zoar com a minha cara. Queria agradecer a Milene Domingos, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda e queria agradecer a plateia mais transalina do Rádio Esportivo Mundial. Faz barulho, rapaziada. Essa plateia está cada vez melhor. E se você quer fazer parte, 981-80-1000. Vou falar de novo, hein? Devagar. 981-80-1000. E você vem aqui assistir ao Vivaço. Agora o bicho vai pegar. Ganha kits da Mix. Mostra para a câmera, para a galera da live ficar com inveja. Ó, todo mundo com o kitzinho da Mix. E todo mundo concorrendo a uma bike da Hilson que a gente vai sortear dia 15, ou seja, quase já. Dito isso... Oi? Ah, sim, assim, sim, sim. Muito bem lembrado. Você que quer participar do nosso bolão, entra agora no site da Mix. Ah, o resultado do... É o que eu disse. O resultado do bolão! Muito bem! O bolão está mais perdido do que cego em tiroteio. Ela é muito bem a deixar assim, Alemanha. São muitos anos de estraga, rapaz. Fica difícil assim, sabe? Diz que o programa não vai para frente. Ah, então, olha, o primeiro jogo do nosso bolão era Espanha e Portugal. Com quase mil inscritos, ninguém acertou. O quê? Ninguém acertou o 3x3. Ninguém! Ninguém! Atriz, atriz também é de lascar o céu, né? Ninguém esperava o atriz. Eu tinha colocado um a zero em Portugal. Bom, então, sendo assim, mega cena acumulada, preciso falar só mais uma coisinha. Posso, Tortinho? Diga! Calma, que tem mais agora. Opa, é isso que eu digo. Tem mais agora. Pegadinha do malandro. Você dá tchau! Tem o ouvinte que veio na nossa plateia nos últimos 15 dias, que estava concorrendo a uma bicicleta da Houston. Sim. Quem ganhou é o Anderson Lima. É algum dia aqui... É você? É verdade? Você ganhou uma bike? Caraca, velho! Pô, salva de pomba! Você ganhou uma bike, mano! Vai ganhar uma bike, dá hora. Nossa, você deu um beijo. Você é amigo da Babi? Olha! Não sou eu que escolho. Não sou eu que escolho. Eu tô brincando, tô brincando, tô brincando. Cheguei, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Como é que é o nome dele? Anderson Lima. Chega aqui, Anderson Lima, já pra galera da live te conhecer. Então tá aqui o Anderson Lima, se deu bem, faturou a bike da Houston. Quer mandar um salve? Não tem amigos. Não quero mandar um salve. Você não tem amigos, cara? Tem, tem. Posso mandar um salve. Claro. Manda um salve pro meu cunhado. Tá bom, obrigado, viu? O cara manda um salve pro meu cunhado, tio. Não, cunhado. Você meteu o cara na sua namorada, tio? Que isso, cara? Ai, pior, velho. O cara tá pegando o seu irmão, velho. O cara tá enfiando. O que você faz assim com a mão? O cara tá lá. Para de fazer assim com a mão. Ele manda um salve pro meu cunhado, velho. Chiu. Oh, mano. Chiu. Babi. Tá tudo errado. Temos também os três ganhadores. Você é errado. Temos também os três ganhadores que vão poder ir lá na áudio neste domingo assistir o jogo do Brasil. E ainda tem open bar e o show. Nossa. Imagina o ouvinte do bicho. Open bar. É tragédia anunciada. Eu avisei, hein? Então, olha só. Quem ganhou é a Pamela Franklin e acompanhante. Francisco Washington e acompanhante. E Carlos Mendanha e acompanhante. Então, a produção da Mix vai entrar em contato. Mas é só chegar lá na áudio que o nome vai estar na lista. Mano, Francisco Washington. Só vai ter ele na lista da áudio. Deixa eu falar. Vão ter oito mil pessoas na áudio. Mas Francisco Washington é só ele. Vai passar sem fila. Seu Francisco Washington. Deixa eu falar. Eu acho que o perfil dele é conjunto. Porque tá aqui Washington e Thais. Não dá, né? Palma andada. Palma andada. Aliás, todos vocês que ganharam farzinhos de ingresso pra ir lá na áudio assistir telão, show do Turma do Pagode e beber na fachola. A hora que vocês estiverem pra lá de Bagdá apagando o mico, vomitando no meio da pista e perguntarem quem são vocês, falam, ó, sou ouvinte do Mix Tudo. Não fala que é ouvinte do bicho. É, sou ouvinte do Mix Tudo. É, sou, é isso aí. Agora posso? Agora você pode. Então, vamos com tudo, hein? Acabou. Que perninha. Rapaziada, mas amanhã não. Amanhã é sábado. Então, boa sorte aí pro Brasil que começa aí com o pé direito a Copa do Mundo. Domingão, três horas da tarde. Boa sorte pra minha Argentina também. Amanhã, dez horas da manhã. Segunda-feira a gente vai repercutir tudo isso e muito mais. Obrigado a vocês da live. E volto a repetir. Quando tiver jogo, três horas da tarde. Acabou o jogo, você vem pra live que a gente vai estar assistindo. Só entra aqui quando o jogo acabar. beijos e bom final de semana. Uhul! Agora o bicho vai pegar! Tá de bobeira! Tá de bobeira! Tchau!